fala galera vamos começando mais um vídeo de factório a eu sou davi você está na elder dragon e eu acho que invertir a introdução então no episódio anterior a gente já deu uma melhorada aqui na nossa produção é que isso aqui a isso precisa de mexer nesse negócio de tecnologia não sabia que isso aqui precisava de verde a chapa de é deixa eu ver isso aqui precisa de verde também a esse aqui não então é isso aqui vamos pesquisar isso aqui a burro vai pesquisar ótica rapidinho né nem como vocês viram a gente vai precisar depois de uma posição zinha para a tecnologia melhor né ou seja verdinha ea verdinha bem mais complexa o que está lotado né a produção está indo bem mais só usar esses pontinhos vermelho são eles mas em breve teremos que pensar na proteção na nossa base e antes de ampliar a vamos botar assim a a nossa tecnologia ou a nossa fábrica até que está rodando bem nós vamos ampliar a defesa da nossa área eu vou construir um negócio desse por enquanto só quatro gostei bastante tira que é vou fazer manualmente isso só que eu depois fazer uma fábrica zinha para isso isso aqui é bom a gente pensar fazer já pesquisou isso é bom que vai permitir a iluminação vamos pesquisar isso que é portai muros de pedra eu não tô com a produção de pedra bastante grande eu tenho aqui eu acho que um monte né deixa eu ver se eu tenho não não tem vou fazer aqui pelo menos uns três desse aqui pra gente a produzir a pedra do jeito que a gente tijolos de pedra para a gente fazer uma coisa bacana que é a vazia fazer um negócio aqui é tá isso aqui que a gente não usa mais meia eu entendi nada e eu e continuou com aquele botão ali mas a gente nem tá com o negócio mas tudo bem tá pesquisou isso esse aqui precisa 50 chover a armadura é bom também vou melhorar isso que o negócio tá brabo que ficando por aqui não a nossa base ela tá razoavelmente espalhada isso dificulta um pouco a nossa proteção já pensar aqui é fazer um afastamento dessas árvores se não a gente vão mais atrapalhar que ajudar isso aqui não a gente nem tem tecnologia para chover isso aqui é moda militar isso aqui pra gente processamento de aço vamos fazer o processamento de aço que é demorada vamos lá a gente já tem um monte de tecnologias básicas vou fazer aqui o seguente vou botar aqui um dois três tacar um carvãozinho aqui carvãozinho aqui e peraí bota aqui bota aqui 50 também e deixa eu ver aqui isso aqui eu tô dando mole peraí uma coisa menos debiloide aqui bota aqui 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 é que aqui é é um pão 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 vou fazer aqui é pegar isso aqui é beleza peguei a pedra toda tá bom ok não precisa ficar andando com pedra pra lá pra cá se bem que eu preciso de um pouco né beleza agora que eu vou botar essa e essa e essa tenta ligar isso aqui ação distância aqui né aqui e aqui pronto bota esse cara para produzir pedra pra gente né o amplo rei tá nós ainda assim foi rápido em chover isso aqui é o que é isso aterro usado para preencher água no caminho essa eu não conheci isso aí eu do tempo que eu jogava factório tempo atrás não tinha esse negócio não é ser novidade para mim e fabricar essa armadura que dois é bem 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 vão fazer seguinte eu preciso de construir munição para caramba ó já tem um linha de montagem 2 e fazer mais duas fábricas olhar isso aqui isso aqui precisa só de chapa de ferro então é fácil a gente vai fazer isso aqui é eu construir vamos botar aqui é aqui é para botar nesse baúzinho aqui é isso aqui eu vou construir isso ok agora vamos puxar energia pra cá beleza então produção de munição a gente já vai ter já pegar um pouco daquela pedra tem uma coisa que me interessa fazer aqui antes fazer muro olha peguei aqui ó o que eu vou fazer aqui ó você vai ver pegar isso aqui é botar aqui é e tcham 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 já acabou né você vê que consome rápido mas essa aqui é o seguinte esse chãozinho tu consegue andar mais rápido entendeu então é bom pra agitar pra gente, ó nove cartuchinhos, agora eu quero fazer isso aqui, deixa eu ver o que que precisa pra fabricar isso aqui, precisa de chapa de cobre, chapa de ferro e engrenagem, tudo isso a gente já tem disponível então tem isso aqui e mais a chapa, então a gente pode fazer o seguinte ó deixa eu pensar aqui vamos botar uma fábrica deixa eu ver, eu vou botar ela pra cá mesmo que aqui aparentemente tá mais fácil de puxar, tá né, ou não tá, tá, tá sim hum acho que aqui tá bacana tô na dúvida momentos de dúvida eu vou botar aqui que isso aqui já economiza ah não, bota aqui não mãozinha, aqui aí vamos lá isso aqui é pá, 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 assim tá bom e deixa eu ver ah, vou fazer isso aqui, ó tchan 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 isso e um negócio desse e depois um monte desse aqui é pronto depois eu tinha que fazer mais coisa dessa esteirinha aqui porque tem uma fábrica de esteirinha é bom também bota essa cá pã, 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 pã bota esse negócio aqui puxa pra cá tá, pã, 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 pra cá cadê cadê o posto aqui né mas é mais poste que está precisando é mais desse cara que fazer mais esteirinho que está precisando então vamos lá aqui de repente era mais a fazer inteligente né a gente é mais rápida fazer uma dessa aqui é aqui eu posso ter uma base com a mesma e aqui uma base com ana pra tocar o que a gente quer então ver que ela não faz isso que bom então vou ter que fazer essa fábrica que a outra acho que só trabalha com dois itens aí essa mais tecnológica aqui já permite a gente produzir isso tá naquela usa três elementos o rã aí vamos botar aqui um poste e um poste aqui pronto agora que ela vai encher isso aqui beleza show a gente com tudo aí beleza depois vai botando aqui a transferência mas é mais demorado de fazer mas enfim a gente já pegar mais pedra vamos melhorar a nossa movimentação aqui na na nossa fábrica gostoso para coisas tese não muito úteis mas eu gosto que aí eu posso andar mais rápido essa meio que a gente anda sempre muito por ela então é bom ter minha botar aqui também bota que é bota que eu tô gastando tudo é mas tudo bem acabou acabou minha aqui mais tá olhando como a gente anda bem mais rápida então faz diferenças não é ruim assim não aqui desse lado tá cheio do outro é pra mim puxando mais de um lado né mas tudo bem enquanto a nossa produção tá pleno vapor deixa eu ver como é que tá isso aqui tá tranquilo também foi como é que tá a poluição a gente ainda não atingiu nenhum alien mais a coisa tá ficando estranha então chovei aqui invariavelmente a gente vai expandir muito mais essa fábrica então é bom planejar de forma que a gente protege uma área desses aliens tão pra fazer muro tem que fazer muro fazer muro de uma vez por desencargo eu vou botar esse carinha aqui é já vou municiar ele eita nós temos aqui é né e finalmente não vai estar mexendo petróleo ainda processamente materiais avançados vão melhorar nossas armas aqui pronto vou botar mais munição nesse amiguinho e ele bem municiado aqui ó isso aqui ele vai tomar conta dessa área assim ela grande coisa mas a gente tem um setor protegido pelo menos o cara de precisa muito de pedra cada detalhe eu podia ter passado por aqui né burro para cá o habrá tem seis centenas pra animais que o cara de�ó querem mult tiempo na publicidade aproveitar pegar munição né a quantidade zinha razoável de cartucho os trechos que estavam indo mais devagar eu queria saber qual que é a maneira Disparência mais múr o negócio da gente é múr o rio da america com o vento ea tue o que a pés mada facar é fazer fazer negócio ficar bonita é bom usar o lago também pra proteger que é menos coisa que a gente gastar né então eu peguei eita não é só ferrado que eu vejo aqui é esses avanços aqui já não preciso ainda do verde então vamos lá chover esse laguinho aqui vai ajudar a gente proteger vou colocar isso aqui é sempre que tá bom botar aqui assim sem bota matam reti dessa que bota uma mais ou menos aqui ó ops bota mais ou menos uma aqui é ajudar munição precisar amiguinho 13 aqui tá bom bota aqui mais 12 choveu murinho aqui vou fechar um muro aqui que óbvio vai proteger daqui pra cá mais ou menos mas vai deixar ainda aberto para esses caras né tá bom tá ruim mas tá bom ela tá aqui assim beleza enquanto a panela furada pra caramba isso aqui é não sei se de repente vale a pena fazer isso de uma vez vou fazer como é que tá espaçamento aqui é que tá com a área boa o pior que o petróleo está aqui né fora de mão pra caramba vamos fazer o seguinte eu vou passar isso aqui vou atirar se aperta o seca e você pode dar tiro no objeto né eu conto uma arma bem bosta então vai demorar um pouquinho esse carvãozinho que ele botar pra dentro do nosso território pode ser que nem tão cedo a gente use né mas ó beleza então seguinte eu vou delimitar aqui até botar a arma que eu vou puxar a moretinha aqui beleza eu vou botar uma outra aqui vamos botar a munição nesse amiguinho aqui é por conta fronteira da gente tá que nem do brasil to furada negócio né mas tudo bem só que eu tô vendo nossa poluição aos pouquinhos bota-se aqui mais ou menos aqui assim vamos botar aqui é beleza aqui tem um rombo aqui mas a gente já vai cuidar disso tem que ficar aqui por questões de segurança eu ver como é que tá o negócio enquanto a gente tá longe deles aqui eu expandi muito tem uma floresta acho aproveitar que agora a gente pesquisou luz vou fazer um pouquinho isso aqui isso ajuda a gente enxergar um pouco né ó a pra quem está assistindo fica muito melhor né vou botar um aqui também obrigado por ter lembrado da gente seu safado é bom né essa floresta aqui vai atrapalhar um pouquinho esquema mas a gente vê que faz já já com ela porra eu pegar isso aqui é bem 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 e aqui já acabou pedra isso minha a pegar aqui é botar um pouquinho mais de pedra aqui é o cara não passar deixar de produzir né mas pedra a gente consome muito cara muito pra fazer isso chover aqui uma coisa também como é que tá isso aqui ó deve que eu vi ó vou botar um pouco mais isso aqui produção de pedra lamentável tecnologia perto do resto né pegar mais disso aqui ó tem bastante turrets e munição tá bom também tá bom tá ruim mas tá bom hum deixa eu fazer muro negócio é fazer muro agora negócio é brincar de trump legal seu vídeo nesse tempo o cara levar um impeachment e não ser mais ele né mas tudo bem vou lá saber porque é só pra você ter uma ideia tô fazendo esse vídeo ea gente tá no pan do terceiro episódio e o tempo tá passando tá passando caraca quanta pedra em aqui ó o pô só fez isso a não troço que não quis faz direito Cassio de vai 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 tem botão para acelerar isso mas eu não vou ficar apertando não que se depois eu pegar o caco et Posso fazer cagada Deixa eu ver como é que tá isso aqui A gente não vai ter uma área grande Pro jeito que eu tô cercando não, mas Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu pelo menos botar O que que é essa parada aqui? Ah, depois eu vejo ele Acho que é ferro De repente era bom depois cercar Vamos botar um aqui Precisa fazer reto o troço, né? Vamos botar assim mais ou menos O Cacild Tá assim E aqui eu vou botar um murinho Só pra gente ir delimitando Nos limites da base, né? Isso, tá sem munição, trouxa Tá aqui, tá 17 meia Ah, bota 10 aqui por enquanto 10 aqui E 10 aqui Eu não sou aquele cara mega sério e fazendo as coisas Então vai ser um bilhão de vídeos A gente Aqui já tem uma Vamos fazer uma coisa aqui Vou botar uma aqui Que ainda assim tá meio longe, né? Deixa eu botar aqui assim E bota Eu vou gostar de botar de repente Quer ver? Bota tipo uma assim E uma assim E uma assim A frente mesmo Não tô fazendo errado não Tô fazendo de propósito mesmo Aqui Pronto Eu vou botar mais uma aqui Pra cá Pra cá Assim Tant Que assim Não precisa fechar a moreta Coisa assim Por enquanto não Pronto Assim Beleza Tem até mecanismo que o pessoal faz Fecha em volta da Marreda Turret, né? Que aí você protege mais ela Mas por enquanto não precisa não Vamos Botar desse jeito aqui Aqui tem um rombo Monstrão, né? Mas por enquanto Não tem jeito, né? A gente tem que ir tapando Buraco por buraco Aqui dá Vamos pra aqui Aqui pras primeiras invasões Os aliens não vão vir com aquela pressão Toda no início Então Dá pra Com esse sistema Que tá aqui Levar no início De boa Beleza Essa área aqui Já tá mais ou menos Eu não gostei Dessa posição dessa aqui não Bota assim Aí bota Que Que isso aqui Bastão de ferro Ok Aí tem um rombo Aqui bonito Deixa eu ver aqui Como é que tá o negócio Fazer aqui assim Isso aí não vai ser Direto Que os caras vão Botar mais ou menos Uma aqui Bota mais Bota mais 10 aqui E bota mais 10 aqui Beleza Já Não tá igualzinho Mas não precisa também Um ruim que pra fazer iluminação Eu teria que puxar Uma eletricidade Não quero fazer isso agora não Aqui assim Tá de boa Deixa eu botar aqui Já auxilia pra caramba Aqui assim Pronto Vamos lá Pegar mais turret Aqui parou Porque acabou A produção de pedra Tá muito caída Cara Eu vou ter que melhorar ela Não vai ter jeito Então vamos lá Eu vou usar aquelas Coisas antigas Que a gente tem aqui Abandonada Fazer o que né Tinha 4 Ah porque tinha 4 Aqui mesmo Muito bem né Fazer o que Vamos lá Então vamos melhorar Isso aqui Fazer assim mesmo Vai ficar de um lado só Ah não Se bem que não era bom Ficar de um lado só não Vamos fazer uma coisa aqui Aqui a gente opera Daqui pra cá Puxa pra cá Isso aqui Pronto E Ah opa pera Tem que botar aqui também Senão vai dar ruim E vamos botar carvão Nesses amiguinhos Aqui Vamos gastar carvão Fuck Fuck Beleza Deixar esse cara sem Mudar a coisa aqui Pronto Que assim já melhora Um pouco a questão Aqui né O que que tá isso aqui De carvão Tá uma bosta né Deixa eu botar mais nele Eu vou fechar o vídeo aqui Porque Senão a gente Faz vídeo grande Pra caramba Deixa eu puxar um pouco Do carvão Carvão pra caramba Aqui Briga com o cara Trabalhar um pouquinho Também né Essas mina aí Estão tudo Tudo encostada né Tá fácil né Peguei mais cartucho Peguei mais disso E aqui a nossa produção Tá acelerando um pouquinho né Beleza Ó Avançou um pouquinho Deixa eu ver O que tem aqui Pra Pronto Avançar isso aqui Bem A gente já Iniciou a nossa proteção A gente ainda não tá dentro De ameaça alien né Mas tem muita base perto E no próximo vídeo A gente continua Fazendo as defesas Da nossa base E claro A gente Melhora aí A nossa produção Tranquilo Até a próxima